Música Os bancos comunitários estão em moda aqui em Manaus. Agora surgiu mais um que troca o real por moedas sociais na colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital. As compras de Dona Tereza somaram R$ 50,50. Até aí, nada de diferente se não fosse o desconto de 5%. Pagando com a moeda Liberdade, Tereza economizou R$ 2,52. É sim mais vantagem porque tem desconto, né? E você tem mais a liberdade de comprar porque tem aquele desconto que você vai precisar, que realmente uma dona de casa precisa de um descontinho para levar mais. Há um ano, mais de 60 comércios do bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, aceitam a moeda como dinheiro. Ela vale o mesmo que o real, mas quando trocada, oferece descontos. A vantagem dessa moeda é que ela circula só naquele território do banco e quem compra em moeda social ganha desconto. No caso da Colônia, por exemplo, eles dão desconto de 5% até 15% de acordo com o produto. Então é vantajoso para o cliente e é vantajoso para o comerciante, porque com isso ele fideliza o cliente e aumenta a sua venda. Vantagem para o cliente e o comerciante, que faturou com o aumento das vendas. Para o comerciante também, porque aumentou a venda com isso. Você pega, mesmo dando esse desconto, tua venda aumentou. Então você acabou, no geral, diluindo isso dentro da venda no geral, foi uma boa melhora. O Banco Conquista foi o primeiro a fazer esse tipo de serviço. Até 2013, esse número deve aumentar para 10. Hoje houve uma revista na cadeia pública feminina no centro de Manaus. A revista durou 5 horas e foram apreendidos 41 celulares, 47 carregadores, 15 armas caseiras, 2 martelos, 2 cordas, 4 facas, chaves de fenda, chips de celulares, 300 gramas de maconha prensada e 51 trouxinhas de cocaína. A última revista teria sido feita há dois meses e essa teve que ser antecipada pela Secretaria de Justiça do Amazonas por causa do motim da última quarta-feira, quando quatro presas ficaram feridas. É dezembro e as crianças já fizeram a lista do que querem ganhar de presente desse Natal. Olha, a preferência da garotada é pelos produtos tecnológicos. A pequena Sara de 5 anos começa o dia sim, entre as bonecas. Mas essa não é a brincadeira preferida. Como ela, a maioria das crianças trocou os brinquedos tradicionais por eletrônicos. Davi é fascinado por tecnologia e até sonha em trabalhar na área. Ele gosta de tablets, computadores, tem dois modelos de videogame e ainda quer um outro de Natal. É o Nintendo, isso é que acrescenta o no final. O Wii U. Nesta loja, no centro da cidade, as vendas de tablets, celulares, jogos e notebooks aumentaram 50% em dezembro. E a maioria das compras é para as crianças. Eles já estão praticamente mais antenados, muito mais do que os pais. Então, no caso, eles já vêm para a loja praticamente com uma ideia já feita. Então, eles já vão, compram e já sabem o que realmente eles estão querendo. Apesar da preferência da criançada pela tecnologia, uma pesquisa da FEComércio mostrou que, nesse fim de ano, o principal presente ainda deve ser o brinquedo. Em segundo lugar, apareceram os itens de vestuário e, só em terceiro, os de eletrônica. O motivo é simples, economia. Bonecos e carrinhos são mais baratos. Mas, no fim das contas, o que vale mesmo é se divertir. Trocaria o tablet? Se fosse para andar de bicicleta, sim. Muito obrigada a você que nos acompanhou pela internet. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho